minha família vamos a fazer agora o recomeço novamente né nossas hortas orgânicas para o nosso próprio consumo né até mesmo para estar vendendo também como você já sabe né no vídeo passado mostrei tudo é realidade que aconteceu né eu ainda não posso trabalhar ainda com isso então a encarregada será minha esposa de estar molhando todos os dias e tá limpando a área né e até os canteiros que está refazendo praticamente né alguns só uns quatro canteiros será salvo e o restante vai ter tudo retirado olha aquele estado das nossas hortas que estão aqui no vídeo passado mostrar a vocês as alfaces que tinha ainda escaparam uns pés de alface muito bonito da alface crespa e da americana ficaram alguns aqui ó esse aqui eu vou tentar ainda tirar para o consumo da gente né eu levei para um rapaz aqui vender pina-feira eu vou ver se vai conseguir vender né e aqui ó essa aqui tá para tirar semente né vou deixar também aqui nós temos as cenouras eu vou recuperar aqui também ó cenoura os cimentões aqui eu vou tirar todos né que tem um amarelinho os vermelhinhos para mim tentar tirar tirar semente aqui capinar e jogar água né para morar para ver se algum pé de pimentão recupera talvez fazer uma poda esse pé de curva aqui eles ainda é curva e roxo e já tô molhando ele tá vendo para que ele possa para tirar as multas novamente e aqui foi o que sobrou também das folhas dessa fase de ontem ó vamos tirar tudo aqui a hora da água aqui levar para as galinhas tá vendo e aqui também vai ser recuperado ó esse canteiro aqui tá fácil de recuperar é só arrancar o mata e molhar aqui as nossas beterrabas esse esse daqui a salsinha tá aqui ainda só podar ela também né aqui dentro temos alguns os pés de cor venda dá para fazer muda tem que morar também aqui nós temos as batatas que é para fazer colheita esse canteiro e esse daqui a colheita aquele lá precisa morar também para crescer novamente né e morar tudo de novo aqui para que as folhas em rame de novo a gente possa fazer outras colheiras aí aqui nós temos um canteiro aqui de cenoura também para recuperar então você nesse vídeo aqui vou mostrar para vocês né escolher de como fazer e também as limpezas aí e além disso ele tem algumas sementes aqui eu deixei para trás sendo tem um ponto acho que tem uma coisa para plantar aqui ainda de investimento aqui na de uns e os 100 reais de semente que eu tinha comprado aqui para essa para plantar tudo aqui né semente de qualidade mas não tive retorno né quem sabe eu fiz a cirurgia então não pude estar aqui na lá na fazenda que eu mesmo um mês e pouco afastado né mas tomou conto não pode estar molhando e acabou perdendo esses hortos aí mas assim mesmo na vida tem seus lá de baixo a gente vamos tentar recuperar né aí não perdeu tudo já temos alguma coisa para colher e o primeiro canteiro que vamos fazer a recuperação será isso aqui ó eu vou mostrar vocês né aqui agora ao antes também repare bem ó tem mato e e agora já volto com vocês que mostraram depois aí olha aí família tá todo mundo trabalhando a esposa já comecei a enxada né fazer a limpeza eu tô aqui sentado no balde devagarzinho tirando os matos ó já deu uma carinha nova aqui tá vendo tô aqui devagarzinho né não posso sair tanto esforço só na maciota o tomate ó jogando ali para dar para as galinhas né já é já é alimentação para as galinhas e ela de graça né alimentação sem custo daí a gente tirar agora então precisa de uma comida boa aqui elas adoram né ó tá limpinho depois vou ver com adubinho por cima também recapear o canteiro né para levantar as bordas aqui para segurar a unidade e água para dentro né ó e agora vai ter que dar conta de fazer tudo né a limpeza tem que fazer rápido agora demoração é todos os dias eu não posso tá pelo regalo também que é pesado né ela parte ela é ligada comigo então consegue molhar mas ela não tem uma tenta para estar molhando ainda e aqui é a sementeira que eu faço experimentão você percebe tinha uma espécie de sementão né já ia fazer o transplante acabou morrendo também então aqui é uma área uma terra é bem fértil né adubadinha vou colocar os matos aqui ó e eu vou tirar as espécie de todos tá vendo e tirar a semente né vou colocar por cima aqui deixar uns dias secando na terra mesmo depois eu vou jogar na terra por cima para se germinar alguma coisa né aí se não germinar eu vou comprar alguma semente de novo a gente tá fazendo o transplante aí é uma terra bem fofo ó a terra que já ouço fazer transplante né é uma bacia e para segurar a unidade também ó e aí eu vou tá fazendo novas mudas de pimentão aí encerrou um pouquinho de esterro de ovelha também misturei já fiz umas os três leirinhos aqui e a semente jogada dentro aí não vou morar pela por enquanto não deixar até a seca e vou deixar a semente aqui ó algumas não presta essa aqui mesmo ela não presta né eu vou tirar só os que presta e botar aqui em cima eu vou voltar com vocês como eu tirei todos os pimentões esses aqui estão todos puder uma semente uma quantidade de sementes mas a germinação que eu acho que chegar na metade eu vou deixar uns quatro dias aqui em cima da terra mesmo a terra seca para sementar uma secada depois eu venho cobrir a semente com uma terra fértil né e aí começa a molhar e tem um medusa aqui seguida para o consumo da gente ainda tá bom ainda e se vamos lá tá ficando já arrumou esse canteiro aqui que a cenoura o rabanete isso aqui já pode ser colhido mais me deixar um pouco a frente e aqui ela tá tirando caramba tiram os matos se você tem que dar uma olhada aqui tá dubado tá arrumado e adubado e cabinado aqui também o outro canteiro aqui também tá pronto essa área aqui de beterraba já agora por cima para só molhar esse outro aqui ó então essa área tem que fazer aqui tá pronto só falta molhado é recuperar uma boa parte né é a parte aqui na parte de baixo lá mais crítica fica para depois eu já fizemos limpeza adubação agora para recuperar mesmo para ficar bonitinha é água né água todos os dias como tá seco né você vê que tá bem murchinha tem que botar muito água né aqui também pode jogar o adubinho aí está alguma coisa a senhora aqui já tinha até uma cenourinha grande eu tiro uma luz aqui ó e ela tem que ser assim agora vou jogar água e como jogar adubo ele vai demorar um pouco de absorver mas depois que ela encharcar também aí vai segurar para mais tempo depois alguns dias eu mostro a vocês né o resultado aqui de como vai estar já com outra cara né você quer participar desse projeto se inscreva no nosso canal né nos ajude aí e deixe seu like também para gente faça um comentário que você acha que está achando esses vídeos aí né muito importante me espero por aqui e até o próximo vídeo